Panda Elos Evolution Ando sem coragem pra te encarar de frente Já não dá pra disfarçar E se me perguntar, vou gaguejar Não quero mentir pra você Nossos corpos sabem que o amor anda ausente Isso não dá pra negar Sabe, eu tô cansado de forçar Mas acho, tenho que saber Eu distante, suas atitudes cria A minha mente cada vez fica vazia Imaginando que eu não deveria Outra boca, um perfume amadeirado Um sorriso, um assunto mais ousado Tô compensando o meu pecado Acho melhor a gente terminar O jeito que dá não dá mais pra levar Pare e pense bem nesse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar Agora é tarde e para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Lá aconteceu e foi interessante Beixaria Canoas Dani e Eder Patrocinadores oficiais da Lama A minha boca, um perfume amanteirado Um sorriso, um assunto mais ousado Tô compensando o meu pecado Acho melhor a gente terminar Acho melhor a gente terminar Agora é tarde e para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Acho melhor a gente terminar O jeito que dá não dá mais pra levar Pare e pense bem nesse último mês A gente fez amor só uma vez Acho melhor a gente terminar E agora dá e para de chorar Não sou do tipo que procura amante Mas aconteceu e foi interessante Aconteceu e foi interessante E agora dá e para de chorar